E aí Cara, eu vou ficar parado na curva cega lá velho A gente vai mudar a ferda Eu tenho que ficar aí Uma pessoa vai direto E aí Vamos embora Tá, tá valendo Ah, vai se foder Eu não faço curva essa porra, Tô Santi Vai, senso Você acha que você tá no carro de... Vamos lá Vamos lá Bração Bracinho, bracinho Humilde, humilde Deixou o caminho ali É Humilde, humilde Eu tô tendo que fazer isso, não As pessoas vão direto E vão tudo Ué Cadê? 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 Cuidado Boa Verdade Ah, no Tinha achando que isso é um Sena, né? Alan Croft Chegou o Alan Croft NOOOOOO Eu não vi a curva Vai lá lá Tem corrida, tem corrida Cala a boca Tem, eu qualify 1,51 Tá bom pra caralho Deu conta pra vocês aí, Yusso Caralho, tá todo o tempo Beleza, vai tomar banho aí Enquanto vocês estão fazendo qualify Próximo orquê hein Posso ir? Quem vai? Eu vou Beleza É, faz uma volta e depois volta a lançada Isso 5118 O meu deu um 5146 5118 Tô colocando lá no chat do ATC 6 Certo 5118 O meu deu um 5146 Mãe, mãe, o que eu não resisto? Mano, deixa eu meter aquelas bucianas, vai acabar com todo mundo Eu vou meter aquela Fredinha do Senna fazendo bom, 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 bom O cara tá correndo com o Harlan demais Marca falida, mano Coloca o Harlan Shake aí, alguém Mr. Harlan Shake Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, 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 mãe É uma сложena, é uma docura Mãe, 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 mãe Fátira, mãe, 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 mãe Isso deu conta e usa Ó, tava a falar que não contaram hein! Nossa, se isso acontecer aí é... Vem pro boxe, Pedro! Ah, mas tá bem, ele foi na brita em duas curvas, não tem um milagre? Eu fui pra as vistas, o que eu vou ser em último é certo, fui pra as britas duas vezes. Ah, próximo. Pode ser eu? Pode ser. Ah, eu. Pera aí que eu vou estar trependo os botas, tô lá naquela curvinha. Pera aí... Mamãe, foco... Gente, ansiosa é foda, né? Eu tô tremendo aqui, pode fazer a volta. Tremendo? É, gente, eu tenho ansiedade, velho. Tô tentando, pô, mas eu tô de boa. Ah, depois é tensa aqui. Ah, mano, tipo... A ansiedade é bom, mano, meu Deus. Nossa, olha o 4 cilindros roncando. Tô tentando. Eu já tô encerrada. Mais um bebon. Boa! Essa clube é bem ruim de acertar a inteligência dela, você tem que abrir ela na primeira inteligência pra fechar na outra. Não, o D-Tuber devia ter participado, devia estar participando. Aquela corridinha a mais? O cara da Lugum foi perto. Mano, só tem que ter um japonês nessa corrida? Não. Não. Acho que sou o único japonês. É. Peteiro, cara. Segue, segue, segue. É, é a única corrida na frente. Não tá na volta. Não tá na qual ele faz. Ainda não. Caralho, o carro patrocinado da Mary Key. Agora que... Maquiagem, né? Que mala. Vai, hein? Prepara, velho. Prepara, velho. Valendo. A todos aqueles que falaram de mim, é o mais sincero bom dia. Virou campeonato de rally agora. Simplesmente virou o WIC. Olha o dedo. Ficou bonito seu carro, mano. Vamos lá. 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 Meu Deus é bom. No meu Deus é bom. Não. Tá precisando ter pushback aí. Cuidado, hein? É aí que os homens erram. Na próxima, né? Não, é a próxima depois dela. Também. Abre mais um pouco a curva, não. Boa! 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 1,45. Perdeu a roda? Ah, não morri. Vai ter que correr 5 rodas, né? Para o arco fechado. Espera aí. Espera aí. Deixa eu terminar o meu serviço. Quem que eu vi, Edinho, agora? Próximo, Suzushi? Sim. Vai, Suzushi. Espera aí. molho. É pouco. Important! Boa! 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 O melhor do mundo por isso O que o carro dele era, hein? O portador de dinheiro também Olha como é que fica nada pelo Saturno Não vai ficar É verdade, não vai ficar filmado E aí o Saturninha volta rápido aí Ele vai lá e na volta rápida ele vai mal Nada Na porra Iza em Suzush E ele... Começou Vamos lá E aí Tchau, tchau. 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 Ô Yuzu, marca meu tempo de volta. Tchau. 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 O que é isso? 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 Eu vou spawnar no carro agora. Vai mais devagar, hein, rapaziada. Ah, meu Deus, eu caí de novo no meio da corrida. Quem é que é o safety car? É o... e o... Ah, mano, na moral, a corrida vai ficar lagando cada vez que o barulho tem que o cara bater, velho. Tô puto. Que é isso? Que é isso? Meu Deus, eu cliquei no event, ele travou da hora. Peraí, eu baixei no safety car. Safety car, cara. Quarta-mala levantada agora. É isso. Nem safety car tá seguro dessa corrida. Olha o safety car aí, barulho. Olha o safety car. Alto nível aqui, só piloto. São os melhores pilotos que tá aqui. Melhores pilotos de nenhum dos tempos aí, velho. Melhores pilotos de algum tempo aí. Do tempo que não existia carro. Os melhores cavalgantes aí. Os melhores pilotos da evolução industrial. Eu voto em última ou eu voto na última posição que eu tava? Última posição. Oi. Ô Yuzu, quanto for pra liberar a corrida, você só entra no box ali, mano. Na próxima volta. Ai merda, deixa eu entrar aqui a pedido. Porra, mano, eu tô te dando 30 metros de distância, cara. Tu não consegue entrar porque tu é braço. Eu tô no concurso. Eu também. Então sei lá. Vai dar mais uma volta? Que lixo. É. Dá mais uma volta. Tô muito acostumado com porta. É carguei que fala. Deixa eu economizar a combustível. Tava assim. Olha o CFK batendo! Dei, fudendo. Ah mano, segue o bagulho. Não, não, não. Acabou o CFK? Acabou, mano. Acabou o CFK então. Já é. Já não tem nem o CFK. Vamos começar por aí. Acabou, pode correr. Pode. Pera, já tá liberado? Já, o CFK bateu. Mano. Unsafety car, velho. Unsafety car. Meu Deus. O cara consegue bater o... Ele consegue bater o ETK moderna de CFK. Mas o Yuzu está desligível pra mim. Continua o CFK? Acabou. Você também tá. Eu devia pôr a Brasília de CFK na mão do Yuzu pra gente dar umas risada a mais. Nossa, meu carro tá puxando. Meu carro é muito fraco. Meu carro no freio. Nossa. Juntar o carro de todo mundo não dá um que presta. Um no freio, o outro não acelera, o outro não vira. Um no freio. Daí é uma bola. É uma bola... Meu Deus, o Yuzu. É uma bola porque teve o CFK since the 1st time, eles tinham clicado ali. Tem que ir pro boxe, mano. Eu sou uma bola pra todo mundo. Pra mim, não. Ah, então eu não posso bater em todo mundo. A bola. A porra da bola. A bola. Que isso? Travou? Tá boa, cara. Tá correndo de Harland. Chutadaço. É, tá chutadaço de Harland. Tá raso. O jeito que tá desbalanceando o grid. Cadê o Sniper, hein? Cadê o Sniper, hein? Aí. O Sniper quase me levou aqui, tá? O Raider tá tendo a zega. Raider, se desgraçado, me fez rodar. O que eu fiz, mano? Não tô nem te vendo se desgraçado, canalha. Me amar a bola, você. Que que é isso? Porra. Morreu. Eu não tô pegando fora, velho. Eu amassou a minha traseira aqui, cara. Mano, pra mim gostou de uma bola laranja. Mano, como é que eu vou saber a distância do teu carro, porra? A bola laranja não vai ter. Ó, não vale resetar no meio da correnta, não, hein. Se resetou, vai pro box, mano. Ah, eu vou lá pro box. Qual é o limite do box? Ah, entra lá, para o box, reseta e vai. Dentro do box 50, tem que ficar 5 segundos parada disso aí. O sniper tá querendo me acertar aqui, já fico quase no muro. Meu Deus! Como eu não bati agora? Os pilotos mais fortes aí. Graças a Deus, esse carro tem muita força. É o Drift! Tem view view? Eu vi. É muita força pra compensar a skill issue, né, velho? É, viu, viu. Tá em que posição, tá, Sanchi? Tô em... São 5 no grid, né? É boa, Caio, só tô surto pra caralho. O Kaider tá em segundo, né? O Will em terceiro, eu em quarto, os quinto. E o gol de primeiro. O que? Ele, o! O que? É que é o golfe? Não, não, não! Tá a quantos metros de mim, safado? 24 É caralho, tá na minha bunda 12 Vamos ter que começar a correr mesmo Mano, eu vou ter que fazer uma vaquinha pra dar um fone pra alguém aí, mano E aí, hoje vai ter jogo de hentai De premiação Jogo de hentai é só desafio do filho Ai, perda Ah, mano Porra Nossa, fui no burro, velho Porra, essa corrida aqui tem que tá muito concentrada Meu Deus, velho Mano, eu tô na resenha aqui, tô em segundo, mané Sentir pressão baixa, né? Bom, você tá, velho Mano, se tu falar que o pau não é braço pra segurar ali, tu tá mentindo Ah, mano, agora tem alguém pra ultrapassar, tá ligado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau É só roupa de mosquitos. Pera, quantas voltas? 30 minutos. Eu sabia que eu ia se afobar nessa. Por isso que eu falei antes. Meu Deus, eu vou pro muro. Puta que pariu, eu fui muito pro muro. Aí, não virei retardatário. Nossa, eu vou ter que ir pros box aqui. Ainda bem que meu carro tá andando, 80 por hora, mas tá andando. O Skyrim primeiro? Não, ainda não, ainda não. Impossível, impossível. Ah não, o Pedro tá com uma volta na frente. Não, eu quase passei uma volta nos últimos, mas eu passei dele na próxima curva e bati. Foi o tempo mais longo como retardatário. 5 segundos. Sim, óbvio que o Pedro tá em primeiro. Não mais, né? Não. Eu acho. É 5 segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vambora. Tem pitch limiter no box? É? Tem pitch limiter, né? Velocidade no box? Não, não, não. Dá no meio, dá no meio. Acho que é 50, né? 50 por hora. Não é possível que o batido fui pro box que eu tô em primeiro, hein? Sim, mano. Tá muito na frente. Meu Deus. A Haaland é muito rápida, mano. Mano, talvez a Haaland foi a única que lembrava dessa competição, né? Talvez tenha isso. É. É verdade. Galerinha inimiga de levar a competição a sério. Tô lembrando, mano. Eu tô lembrando. Tô correndo aqui. Também. Essa é a Tacopa Manco. Que nem sei como fica em terceiro. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein, rapaziada? Tem certeza? Tô chegando, hein? Ô, galera, todo mundo aí que tá na frente. Por que vocês todos não se unem e batem no mesmo ouro assim comparado com os que se unem? Melhor ideia, e aí? Aí, o Sniper. Por que você não pode ser esquichado? Cara, o cara bateu a minha traseira. Mano, na moral. Tu caiu. Tu voltou. A gente deu chance de voltar na tua posição. Tu tá invisível pra mim. Tu quer que eu pare a minha corrida pra render alguma teu carro? Tu quer que eu pare a minha corrida pra render alguma teu carro? Tu quer que eu pare a ser esquichada? E aí, bota aqui nos pits. Pô, eu prometo nem voltar pra corrida, mano. E se não conseguir chegar nos pits? Tem... Qual é a penalidade? Aí você reseta o carro e fica... Cinco minutos parado nos pits. Porra. Da porra. Duas voltas. Três voltas. Meu carro já era. Não vai pro pit, mano. Melhor. Volta aqui no PT. Eu bati na primeira curva depois do pit. Nossa. Pô, até que sem uma roda ele fica mais leve, né? Melhor isso da terra, gente. Mano, o que que tá driftando aqui? É o Willian? Eu? Eu tô... Meu... Entende, a gente tá forte agora, mano. Bicho. Eu tô perdido aqui. Pô, você deixou o Skydi aí, mano. Vou até aqui nos pits. Porque eu tô onde fica a entrada. Temos oficialmente um retardatário. Mano. Caraca, aqui que meu jogo tá 2 FPS, cara. Broca. Eu acho que eu tô sentindo cheiro de queimada vindo no meu computador. Que isso? Sério mesmo? Eu tô sentindo, não sei se é churrasco. Escapou o churrasco. Eu espero que seja churrasco. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 0. Ô Skydi. Fora? A gente tem que se unir pra derrotar o Palmeiras, mano. Temos dois retardatários. O Palmeiras foi debaixo? Não. Mas eu tô atrás dele. A gente tem que dar PT no carro dele, mano. Eu vou me sacrificar. Eu vou me sacrificar, gente. Não, não, não. A cara não cuida dos moleques, não. Mas ficou emoção agora a corrida, então, pra mim. Tem que desviar todo mundo. Não, meu sonho de verdade é ganhar 60 minutos de São Paulo com o Palmeiras Reis. Esse é o meu verdadeiro sonho. O Palmeiras tem que morrer. Ele não pode ter Mundial. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai, Tossant, vai, Tossant. Bate, bate. O Palmeiras nem pode ter Rintai. É isso. Miura, assuma a segunda posição. Não, não. Calma. Eu vou ter... Calma aí. Você também tá de Miura, né? Eu vou ter um golpe assim. Eu só sei que se eu tiver ficando em terceiro, eu saio da corrida. Eu não quero receber aquela previação do mal, não. Eu vou ter um golpe assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Três retardatários. Porra. Porra, o primeiro lugar vai... vai me dar uma volta, mano. Eu tô em segundo. Voltei pra corrida. Eu tô em terceiro ainda? Aham, tu tá em terceiro e o quarto tá bem na sua bunda. Ah, então vamos correr. O que é isso? A Haaland é muito rápida. E não bebe combustível nenhum, velho. Não tá abaixando o tanque. Parece que tá até bugado o Velocicester. Ander não bebe. Esse carro é muito OP. Também acabou de resetar, né? Ah, mas mesmo assim, pô. Tá abaixando muito pouco. E aí Me parece que é carro do Automation, velho. Parece que é carro do Aceto Cursor. É muito... Muito estável. O Yus, eu tô ouvindo isso com a mão no pau, mano. Tenho certeza. Ah, não, 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 não. É, já era pra mim. Acabou minha corrida, rapaziada. Acabou a nossa terceira. Mais um. Não, não, acabou. Literalmente acabou. Quer carona? Não, 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 não. Eu vou dar o TF4, já. Acabou, ganho. É, F. O TF4, ganho. Acabou. Valeu, rapaziada. Boa corrida aí pra vocês. Fui. Falou, mano. Falou. F Miura 2. Agora só Miura 1 correndo. Fui. Fui. Agora tem um novo álbum. Fui. 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 Falta quanto, Wilson? Fui. 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 O outro voto. Eu acho que eu vou ficar em terceiro, pelo visto, que está na PQP, que eu acho que é ele que está em último. Não temos ninguém na volta do líder. Não dá mano, o carro dele é muito melhor. Não, esse aqui é apelão demais. A hora que eu saí com o carro eu falei meu deus. Simplesmente é mais de 19 e o resto está tudo de milhares. Meu deus, o para-choque do meu carro saiu. Foda-o. Foda-o mano, a Miura bateu. Foda-o. Foda-o. Foda-o pra ficar em segundo? Maravilha. Vou garantir que não. Eu preciso passar o enter datado aqui. Eu acho. O Suzuki? Coitado mano. Você tá atrás de você? Você não toma volta atrás de mim não? Não. Relaxa. Aí, segundo segundo. Não. Na verdade eu não sei. Não é, você tá uma volta atrás de a gente. Caraca, você tem uma volta, eu nem vi. Porra, toda hora que eu chego nessa porra aqui, o jogo lá dá pra cá, hein? O que é isso? Você rodou? Quase. Ah tá. Vou buscar tá William. Não vai nada. Eu vou fazer uma embaixada aqui. Ô Yuzu, confere aí o grid, como que tá. Bati, meu Deus. Meu Deus, eu quase capotei. Quase que é PT, é cinco minutos no box. Ah, meu Deus. É que eu tô na frente suficiente pra arrumar e voltar na frente mesmo. Meu Deus, eu capotei bonito agora. Ainda bem que eu gravei aqui. Ainda bem que eu gravei aqui. Ainda bem que eu gravei aqui. Capotado pra ver depois do replay. Claro. Eu peguei aqui. Nossa, meu Deus. Coi, gente amado? Meu Deus. O Susu foi pro box? O que é que eu sou? Eu ia soltar a primeira porta. Ah. Oi. Chegou. Boa noite. Cadê o box? Cadê o box? Vem, vem. É verdade mesmo. Meu Deus! É verdade mesmo. Meu Deus, meu Deus, eu ainda estou no meu ramo. Ah, não! Não vai. Deu bom. Não foi muito ruim. Já acabou a corrida? Ficou nos falta um pouco tempo aí. Pois é. Pois é. Parece que faltava 8 minutos e já foi uns 20. Última volta então, bora. Fodeu, fodeu William. Ah, não, velho. Espera aí. Deu ruim para mim. Estou colocando campainha, mano. Tchau. 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 Eu nunca fui o pirato. Olha, o torcente ele bateu aí, falou que deu PT, né? Foi o driver. Aí é cinco minutos, no box é que não considerar. Mas eu passei o torcente lá na hora que ele bateu, então eu tiro mal na hora dele. Eu consegui não terminar em último depois de toda a cagada que aconteceu. Pra mim isso é uma vitória. Eu tô pegando isso aqui. Eu tô pegando tudo lá. O bot estava atrás de mim e o Harlan estava na minha frente. O cinco minutos no box é só se tiver que arreditar fora, né? É. Ah, bom. Meu Deus. Pode fazer uma platinha? Foda. 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 Tô guardando tudo aqui na minha frente. Tô guardando tudo aqui pra botar uma rebante com a outra aqui. Aí, meu Deus. Não dá pra fazer zerinho, o carro vai traçar a dianteira. Quase. Sai daqui, clã. Eu vou tentar fazer zerinho de traçar a dianteira. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Estão levando meu limboira! Ladrão! Estão levando-o justo. Foda! É, não dá pra fazer zerinho de traçar a dianteira, não tem. Não consigo. Quer ver? O que acontece? É, não dá pra fazer zerinho de trastar e fazer zerinho. Não conseguiu sair, né? Não conseguiu essa. Não conseguiu. Tá boa! Tchau! Tchau! Obrigado.